O que determina muito o pós-operatório é se há a redução ou a montagem nessa mama e em qual local é introduzido essa prótese mamária. Tem pessoas que há necessidade, na hora de se colocar o implante de prótese mamário, ser colocado atrás da musculatura. Isso gera um desconforto maior, é mais dolorido. Então, aquela paciente que a gente tem a necessidade de colocar a prótese atrás da musculatura, ela vai ter um pós-operatório um pouco mais doloroso. Geralmente, a paciente toma banho na retirada desse curativo, que é por volta do quarto ao sétimo dia. E, geralmente, também não se há necessidade de retirada de ponto. Hoje se usa o ponto que ele é absorvido e ele se transforma como se fosse uma cola. Então, não há necessidade da retirada desses pontos no pós-cirúrgico. Legenda Adriana Zanotto